Vou mandar a solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Meu bem se arrume, vista aquela roupa que hoje vamos sair Quero passear com você, conversar Te levar pra algum lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos pro marzinho ou pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Embaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vamos pro marzinho ou pra outro lugar qualquer Hoje a noite é Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Vamos pro marzinho ou pra outro lugar Seu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Já não há mais solidão